Vamos voltar a Brasília com a Marília Sena. Marília, seja bem-vinda de volta com atualizações. É importante falar que o Instituto Marielle Franco acabou de soltar uma nota também e aproveitou e falou sobre o Domingo de Ramos. Gostaria que você atualizasse a gente, por favor. Oi, Elis. Pois é, a família Marielle soltou essa nota através do Instituto Marielle Franco, falando aquilo que a gente já tinha falado, né, que é ótimo que acharam os mandantes, que prenderam os mandantes, mas que ainda precisam elucidar o motivo do caso. Família aí que é católica exaltando o Domingo de Ramos. Elis, a gente tem uma atualização sobre a chegada dos presos aqui em Brasília. A previsão é que eles saiam do Rio de Janeiro às 15 horas e o voo do Rio para cá é por volta de 1h40. Antes das 5, eles já devem estar aqui em Brasília. Também existe a expectativa de uma coletiva de imprensa do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, agora às 14 horas. Lembrando, Elis, que foram presos Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil no Rio de Janeiro, Domingos Brazão, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil. Os três são suspeitos de mandar matar Marielle Franco. Os mandantes, a denúncia de mandante está ali na família Brasão. Ainda não foi elucidado de forma correta a participação de Rivaldo Barbosa. Suspeita-se que ele tenha obstruído ali as investigações. Rivaldo Barbosa foi nomeado durante a intervenção federal no Rio de Janeiro pelo vice-presidente Braga Neto. Então, eles estão, neste momento, prestando depoimento na audiência de custose da Polícia Civil do Rio de Janeiro, da Polícia Federal do Rio de Janeiro, na superintendência da PF, e devem embarcar para Brasília às 15 horas. Elis. Muito obrigada pelas informações, por enquanto, você volta já já. E o que chama muita atenção é o caso de Rivaldo, porque a mãe mesmo se pronunciou e disse que ele se colocou sempre à disposição para elucidar o crime, e ele hoje é um dos envolvidos. Eu vou ler a nota para vocês, o Instituto Marielle, a gente vai colocar na tela agora, e a família, o Instituto, na verdade, diz o seguinte, Neste Domingo de Ramos, 24, dia de celebrar nossa fé, a luta por justiça, e na liturgia, o domingo que antecede a Páscoa, sobre recomeçarmos e a ressurreição. Acordamos com a notícia da operação conjunta da Procuradoria-Geral da República, Ministério Público do Rio de Janeiro e da Polícia Federal. Aí, do ladinho ali, a nota da família Franco, acerca da prisão preventiva dos mandantes da execução de Marielle e Anderson. Esse aqui foi o Instituto Marielle Franco, que postou no antigo Twitter, o X, o Instituto Marielle Franco. A gente continua acompanhando.